Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas Naquele tempo tomou Jesus consigo os doze e disse-lhes Eis que subimos a Jerusalém e cumprir-se-á tudo o que os profetas escreveram acerca do filho do homem Porque aos gentios há de ser entregue e será escarnecido, açoitado e cuspido E, havendo açoitado, matá-lo a um E ao terceiro dia recitará Eles nada entenderam, por esse discurso era para eles obscuro E não penetravam o que lhes dizia E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó Estavam cegos sentados junto ao caminho a mendigar E, ouvindo muita gente passar, perguntou o que era aquilo Disseram que passava Jesus Nazareno Ele então exclamou, dizendo Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim Eis que iam adiante, o repreendiam para que se calasse Ele, porém, cada vez mais exclamava Filho de Davi, tem de piedade de mim Jesus parou e mandou que o trouxesse em sua presença E, quando ele se aproximou, interrogou com essas palavras Que queres que eu te faça? Respondeu o Senhor que eu veja E o Jesus lhe disse Vê, tua alma te salvou E logo o cego viu e o foi seguindo Glorificando a Deus E todo o povo, vendo isto, rendeu louvores a Deus Ave Maria, cheia de graça Que foi encontrada Nós estamos atrás do dono Então, por favor, se alguém souber do dono Ela é marrom escura, quase preta E está aqui à disposição É só vir buscar E se alguém souber do dono Pedimos desculpas se o dono já passou por aqui Então, saiba que não é nossa Nós estamos atrás do dono Quem souber quem é o dono Eu agradeço Quero me entregá-lo o quanto antes A quem este animal pertence Quero lembrar também que antes da missa Tem o Asperges O que é o Asperges? Asperges é essa água benta Que a gente concorda com asperges dos monges E os fiéis Ela paga os pecados veniais Para aqueles que a recebem com devoção E da mesma maneira Então, por isso que hoje não tem ali a água benta Porque a água benta é distribuída No momento do Asperges Quando a gente põe de novo a caldeirinha ali Que todo domingo, normalmente O padre deve benzer a água benta da semana Se toma a água benta entrando na igreja Não saindo Porque nós vivemos de um lugar menos santo Para um lugar mais santo Então a gente se purifica Ao entrar na igreja Ao sair de diferente Nós estamos saindo de um lugar mais santo Para um lugar menos santo Por isso que asperges no domingo É dado no início da missa Antes de começar a missa Então não percam asperges Porque é a melhor preparação Para bem existir a missa Para um complemento da confissão Ele nos ajuda a nos ocupar das coisas de Deus Hoje não haverá catecismo Porque estamos na missão A missão começou ontem Todos quiserem que suas casas sejam abençoadas Dentro das nossas possibilidades Nós iremos abençoar as casas O que é a missão? A missão é um esforço que se faz Para numa dada região Daqui a redondeza do mosteiro De visitar as casas Chamar as pessoas à penitência Para fazerem uma boa confissão E as pessoas que estão Irregularizam a sua situação Antigamente era muito mais fácil Com o apoio do bispo Podíamos fazer a regularização dos casamentos Mais facilmente Não que não possamos fazê-lo Sob uma situação de emergência Uma situação excepcional Como essa que a gente vive Mas nós fomos um pouquinho limitados Devido à situação atual Muitos ficam assim indecisos Mas seja como for Que cada um aproveite esses dias Antes do carnaval Para botar em regra a sua consciência Para com Deus Fazer uma boa confissão Um bom exame de consciência E por isso nós estamos pregando primeiro Sobre os pecados Porque isso que é o principal obstáculo A graça de Deus Então ontem foi O grande assunto da salvação Hoje manhã às oito e meia Foi o pecado em geral A conversão O filho pródigo E hoje será Dois pecados Então podemos falar de todos os pecados Porque o tempo não é possível São poucos dias Ela termina na quarta-feira de cinzas Então hoje será o pecado da impureza E à tarde Acho que será o pecado Do sacrilegio Das comunhões Malfeitas Das confissões Malfeitas Será lá na capelinha São Miguel São João Bosco Dizia que Com muita frequência De duas ou três pregações Uma devia Falar das confissões Malfeitas Não são mal feitas É um sacrilégio E que gera Outros sacrilégios Se uma pessoa não se confessou bem Ela comandará De maneira sacrílega Então é necessário Cada um Repaça bem O seu exame de consciência E se ele está escondendo Algum pecado Por vergonha Ou por alguma outra razão Que ele peça a Deus A graça De passar por cima Da sua vergonha Mais vergonha ainda Será Passar diante todo o mundo No dia de Jesus final Com um homem que Escondeu pecados Na confissão E por isso Está destinado Ao inferno Eternamente Então Que passemos Por cima da vergonha E façamos Boas confissões Para não fazer Nada de sacrilégio É um grave Pecado Mas hoje Temos que falar Do pecado De impureza Por que nós falamos Do pecado? Porque A missão Que é o objetivo De destruir o pecado E pôr a alma Na união com Deus Na amizade com Deus Assim salvar nossas almas Logo é necessário Falar do pecado É uma tristeza Ter que falar do pecado Mas é uma necessidade Entre os pecados É necessário falar Dos que mais conduzem As almas ao inferno Quase contrário A missão Não alcançaria O seu objetivo Que é a salvação Das almas Para salvar as almas É por necessário Falar também Da impureza Veríamos três pontos A impureza É a causa Da morte Da morte eterna Segundo Quando se pega Contra a pureza Teremos só os princípios Porque não convém Falar dessas coisas Diz São Paulo Então faremos Muito por alto E terceiro A impureza É um pecado capital Isto é Ela gera outros pecados Então primeiro ponto A impureza É a causa A impureza É a causa de morte Morte eterna E morte também Nesse mundo Que horror É este pecado Ele foi a causa Do dilúvio Da morte Toda a humanidade Menos oito pessoas Quando Deus viu Que toda a carne Ou seja Todo homem Se corrompera Por causa do pecado Diz a Sagrada Escritura Tendo os homens Começado a se multiplicar Sobre a terra E tendo gerado filhas E vendo Os filhos de Deus Que as filhas Dos homens Eram formosas Tomaram por suas mulheres As que dentre Todas Lhes agradaram Aqui a Sagrada Escritura Nos adverte Primeiramente Sobre os casamentos Casamentos em que Não se considera A religião Da pessoa com a qual Se casa Um católico Deve se casar Com uma moça católica E nunca com uma moça Protestante Ou espírita De qualquer outra religião Que seja E uma moça Igualmente De fazer o mesmo Casar com um rapaz Católico Caso contrário A parte católica Corre o risco De ver sua fé Corrompida Porque estará convivendo Com uma pessoa Que tem uma outra fé Que vai puxar Para ir no templo Protestante E puxará Para pensar Coisas contrárias A fé católica E também Corromper A fé dos filhos Que ficarão Divididos E em geral Vão para o lado errado Vão para o lado Mais corrompido E Mas isso não é tudo O moço católico Não deve procurar Antes de tudo A formosura De uma moça Mas sim A sua virtude Pois sim A virtude O casamento Se torna Um grave Perigo Da nação Eterna Tobias Filho Quando se casou Com Sara Procurou Unicamente A virtude Da moça Que Deus Lhe enviara E casou-se Rezando Com grande piedade E temor de Deus Rezando durante Três dias Antes de conhecer Sua esposa Como é de ser O arcanjo Rafael Para fazer Todos que se casam Devem ler Esse livro De Tobias Para ter uma ideia A ideia de Deus Sobre o casamento A ideia divina O demônio Tem poder Sobre os que se casam Por sensualidade Como explica O livro de Tobias Sara tinha tido Sete maridos E os sete Haviam morrido E Tobias Quando o arcanjo Diz para ele Casar com Sara Diz Abraão Antes de casar Seu filho Isaac Enviou Eliezer Procurar Entre os seus Parentes Uma moça Que tivesse A mesma fé A fé No verdadeiro Deus A verdadeira fé A fé É um dom De Deus Uma virtude Infusa Que nos faz Crer Tudo o que Deus revela A fé Uma falsa Religião Não é fé Usa-se o mesmo Nome Mas não é fé Não é uma virtude Infusa Por Deus É um Fanatismo Humano Os muçulmanos Não têm fé Têm fanatismo Bem diferente A fé é uma virtude Fanatismo É um vício E essa virtude É infusa por Deus Em nossas almas Para a gente ter Essa luz de Deus Conhecimento de Deus Que Deus comunica Aos homens Então assim Isaac Se casou com Rebeca Modelo das mães Pela sua fé E sua prudência Mas voltemos ao dilúvio O que lemos na escritura Deus vendo que era grande A malícia dos homens Sobre a terra E que os pensamentos Do seu coração Estavam continuamente Aplicados ao mal Arrependeu-se Ter feito o homem Sobre a terra E tocado de Intimador Do coração É um antropomorfismo Mas mostrar O quanto o pecado É contrário a Deus Deus tocado Mais íntimo Do seu coração Deus não se arrepende Como nós Mas o que é Contrário a Deus É contrário a Deus A escritura Usa essa comparação Para mostrar O quanto o pecado É contrário a Deus E tocado de Intimador De coração Disse Exterminarei Da face da terra O homem que criei Desde o homem Até os animais Desde os répteis Até as aves do céu Porque me pesa Os ter feito Me pesa Logo o dilúvio Teve por causa O pecado dos homens E entre os pecados Dos homens E na origem Mesmo desses pecados Estão os maus casamentos Cuidado com o casamento Casamento é coisa Muito séria Conheci um dominicano Falava de uma maneira Um pouco Um pouco de humor Falava assim Quando dois rapazes Um rapaz e uma moça Vem dizer Que eles querem se casar Eu começo dizendo assim Mas não façam isso Vocês não sabem O que estão fazendo Mas que coisa Não podia acontecer Uma coisa dessa O que vocês vão fazer E fica Bom Cada pai tem o seu jeito Mas a gente entende O que ele quer dizer Leve a sério o casamento O casamento é coisa Extremamente séria O casamento é indissolúvel E a escolha deve ser feita Diante de Deus Com toda a ponderação Com toda a sabedoria Esses pecados Que causaram o dilúvio Tiveram origem Nos maus casamentos Entre os descendentes De sete Que acabaram Se casando Com as filhas Dos descendentes De Caim Caim que havia matado Abel Abel que é a imagem De nosso Senhor Jesus Cristo E por que eles se casaram Com moças Descendentes de Caim E não com os que descendiam De sete Que cujos filhos E filhas Eram chamados Filhos de Deus Por que eram chamados Filhos de Deus Que seguiam Uma tradição De santidade Tradição familiar Sete havia sido dado Adão e Eva Para substituir Abel que havia sido Assassinado Por Caim E na descendência De sete A lei de Deus Era guardada Muito melhor Que na descendência De Caim Mas os filhos de sete Que eram chamados Filhos de Deus Por um olhar As filhas Dos homens Assim que eram chamadas Filhas Descendentes de Caim E eles olharam Mais a formosura Do que a virtude E fizeram então Maus casamentos Os maus casamentos Trouxem a depravação Sobre a terra E trouxe o dilúvio A exterminação De todos os homens Por um castigo De Deus Eis aí Aonde leva a impureza Mas há um outro castigo Narrado nas escrituras Que vai nos revelar O quanto a impureza É detestável Os olhos de Deus Quatro cidades Sodoma Gomorra Adama E Seboim Foram totalmente destruídas Se fala mais De Sodoma e Gomorra Mas são quatro cidades Duas maiores E mais duas pequenas Ao todo quatro Foram destruídas Pelo fogo do céu A tal ponto Que hoje O lugar onde elas estavam É um lugar Um lago Chamada Mar Morto Ele era menor Já existia Mas depois da destruição De Sodoma e Gomorra Ele se estendeu Mais ao sul E cobrindo Um vale Que é extremamente fértil Quando Abraão Pede a Lote Diz Lote Vamos nos separar Porque nossos empregados Estão brigando Entre si Escolhe o lado Que se quiser Se for para a direita Eu irei para a esquerda Se for para a esquerda Eu irei para a direita Aí se vê O espírito de conciliação De Abraão Que a gente deve ter Não tem que procurar Briga toda hora Tem uma briga Tem uma ego aqui Que não é nossa Que venham buscar Que venham buscar Só para os vêm aqui Buscar Espero que seja sincero O homem que venha buscar Mas não é nossa Não vão brigar Por alguma coisa E Abraão falou Não quero brigar com Lote Você escolhe o lugar Que você preferir E Lote olhou Aqueles vales Verdejantes Férteis De Sodoma e Gomorra E falou Eu escolho aqui Mas depois que aconteceu Não cresce mais nada Naquela região Nem peixe tem No Mar Morto Nem peixe tem Exterminação total Total Por causa aqui Pecado e impureza Qual foi o pecado Evitante Dessas quatro cidades Foi o pecado Em pureza Na sua forma Mais indigna Mais contrária À natureza O pecado Que hoje Querem proteger Por meio de leis Esse pecado Contra a natureza Atinge o próprio Autor da natureza Atinge a base Da natureza Tem pecados Que Todo pecado mortal Merece um inferno Mas o pecado À medida em que ele Atinge a própria natureza Ele é mais básico Ele é mais Ele vai mais fundo Ele insulta Mais profundamente O criador da natureza Por isso Esses pecados De homossexualismo Coisas desse tipo São os pecados Que clamam A vingança de Deus A vingança de Deus E foi o que aconteceu Eles fizeram esse pecado Do mais velho Ao mais novo A vingança de Deus Acabou com essas cidades Choveu fogo E é o que Mons. 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 Acho que vai acontecer Com o nosso tempo Porque o nosso tempo Está seguindo o exemplo De Sodoma e Gomorra Não todos Mas uma Menos uma certa Aprovação Oficial Está sendo dada Ao pecado De Sodoma e Gomorra Uma subversão Isso que é a subversão A versão total Mais do que Versão Mais profunda Que é possível ter Na ordem da pureza Na ordem da impureza Por isso esse pecado É um dos quatro pecados Que bradam o céu E pedem vingança De Deus Passamos agora Ao segundo ponto Dessa instrução Onde se peca Contra a virtude da pureza Antes de responder Lembremos que Todo pecado Procede do interior Do homem Mesmo Que a tentação Possa vir do exterior O pecado não existe Enquanto o homem No seu interior Não dá o seu consentimento Nossa alma É como uma torre No qual nós temos a chave Nós não entregamos a chave Ao inimigo O inimigo não pode entrar Seja qual for a situação Que a gente se encontra Nós somos Os responsáveis Os donos Dessa chave Essa chave está Na nossa mão É por o coração Que nós devemos considerar Primeiro Pois é do coração Que procede Todo bem Como todo mal Ao dizer coração Queremos dizer Nossa alma Nossa inteligência Nossa vontade Assim quem O seu coração Deseja algo de impuro Quem no seu coração Aprova O que é gravemente Ilícito Como são os pecados Impuros Ele já pecou E já deve confessar O seu pecado Para poder se salvar Mas alguém Pode perguntar Como é que saberei Se algo é gravemente Impuro ou não é Basta ler com atenção O catecismo Basta ler com atenção Os exames de consciência Que nós distribuímos E podemos distribuir ainda E se necessário Pergunte a um sacerdote Não convém Numa pregação Ir além Nessas explicações Basta que eles indiquem Os livros Grandes moralistas Santo Agostinho São Tomás Santo Afonso Ligório Os manuais de teologia Aprovados pela igreja E ensinados Bons seminários Mas sobretudo Que alma esteja unida a Deus A pureza A purê Deve senti-la Por conaturalidade Uma pessoa Que reza Uma pessoa Que vive No estado de graça Ela não precisa De explicação Não precisa de explicação Em certos casos As pessoas precisam Mas na maior parte Dos casos Uma alma santa Não precisa de explicação Isso que querem ensinar As escolas hoje É um absurdo Um absurdo Tem que ensinar A ficar na graça de Deus Isso é o melhor livro Esse livro já basta E a criança saberá O que é Que pode O que não pode É sempre assim É o coração Nós devemos examinar Pois é daí Que nascem todos os pecados Devemos, pois, guardar O coração E a sua primeira porta São os olhos Vamos falar somente Desse ponto Por isso Nós devemos guardar Nossos olhos baixos Como pedição Bento na sua regra Os olhos baixos Nos protegem Nós devemos acrescentar Que olhar Olhar não é pecado Ver Não é pecado Pecado é fixar Porque Olhar Ver uma vez Está andando E ver uma coisa Olhar A segunda vez Já é pecado Claro Que a segunda A primeira Não Que a coisa passou Na sua frente Mas a segunda Foi porque você quis Então olhar Ver a primeira vez Não é pecado Voltar a olhar Já é pecado E fixar É um grau maior ainda Nunca fixar Aquilo que não deve ser fixado Mas passando Ao terceiro ponto Desta pregação E é A dos frutos amargos Da luxúria Ou seja Da impureza Como todos sabem Pecados são chamados Capitais Assim como A capital de um país Como Brasília Ali fica o governo Do nosso país E de Brasília Se governa As outras capitais Dos estados Assim também Os pecados capitais Como que governa Outros pecados Que nascem deles Às vezes são até piores Do que ele Mas que nascem dali Assim o pecado Da impureza Também chamado Luxúria Da nascimento Aos seguintes pecados Como se ensina São Tomás de Aquino A cegueira A cegueira do espírito A inconsideração A inconstância A precipitação O amor desregrado De si mesmo O ódio de Deus O apego à vida presente O horror da vida futura Quantos filhos Quantos brotos Envenenados Satânicos Ódio de Deus Horror da vida futura Que terrível Numeração Ela nos faz tremer E nos explica E ela explica O que vemos Hoje em dia Mesmo se individualmente Nós encontramos ainda Muitas pessoas Que Nos parecem Procurar o que é certo Que são trabalhadoras Que são honestas Mesmo assim Nós Não podemos Afirmar Podemos afirmar Sem medo de errar Que a nossa sociedade Está progressivamente Dominada Por uma cegueira Cada vez mais profunda Do espírito Isso é evidente E isso acaba atingindo Acaba nos ameaçando A cada um de nós E como diz Mons. Williamson Mais do que a família Mais do que a escola É a sociedade Que molda os homens Nós vivemos Numa sociedade A sociedade Ela como que Nos imprime Uma marca Daí por isso que Abraão Abraão Para encontrar Uma esposa Com seu filho E mandou Ele azer Lá Na Mesopotâmia Para encontrar Dentro da família Alguém que não fosse Dessa sociedade Dos cananeus Que descendiam De Canaã Que havia Havia rido Da nudez De seu pai E ele falou Não, não quero Não quero E ele andava Como um nome De lá para cá Não se fixando Em lugar nenhum Para não ter contato Com a sociedade De hoje De então E nós Com a de hoje Esse contato Com a sociedade É um contato Perigoso Por quê? Porque é assim Nós vivemos Somos seres sociais A gente é difícil Encontrar o justo Justo mesmo O equilíbrio Nem tanto ao mar Nem tanto à terra Nem tanto contato Com os homens Nem tanto separado Também não Porque senão A gente acaba Ficando Fica meio Doido E é necessário Guardar o equilíbrio Mas é certo Que a nossa sociedade Está cada vez mais cega Ao menos Os chefes Da sociedade atual Que eles conseguiram A maçonaria Conseguiu tomar O poder E é sobretudo De lá Que vem a cegueira O povo ainda tem Às vezes Bom senso No Brasil O povo é Contrário A essas leis absurdas Que nós falamos Então o povo ainda tem Mas vai perdendo Que o exemplo Que vem de cima Tem grande impacto Sobre a sociedade A liberação As leis Mas também a França A França O porcentagem Que eu tinha lido Não sei se é exatamente isso De pessoas Praticantes É 1% Da população 1% O país que foi Estava na ponta Do catolicismo No passado A Espanha é a mesma coisa A Espanha de São João da Cruz De São Teresa d'Av De São Domingo de Gusmão A Espanha de tantos santos Tantos mártires Tantos missionários De São Santo Inácio de Laiola Ela está Decadente Igual a França Então ao menos Os chefes da sociedade atual Os legisladores Dos países Outrora católicos Estão muito abaixo Mesmo de homens Que não são católicos Eu não sei Com a intenção Desse Putin Nem com a intenção Sabemos também Que os muçulmanos Que são Um horror Mas em relação A esse tipo de pecado Contra a natureza Tanto o Putin Como os muçulmanos Estão menos baixos Do que a França E a Espanha E a Holanda E mesmo os judeus Eu penso que em Israel Essa lei não existe Então Estamos abaixo dos judeus Dos países Outrora católicos Que vergonha Que decadência De rebaixamento Não sei Não sei com que fim Esses homens de Estado Preservam os seus países Deste pecado Que clama a vingança A vingança de Deus Pela vingança de Deus Mas o que sei É que País entre os que mais Deram santo à igreja País que deram O modelo da ordem social Para que o mundo Pudesse ter um exemplo A seguir País enfim De nosso Senhor Jesus Cristo Reinou Com o verdadeiro rei Esses países São hoje O teatro De cenas E de leis Que mostram A mais completa Cegueira do Espírito Primeiro Consequência Pecado e impureza Cegueira Do Espírito Não se vê Mais um palmo Diante do nariz Não se vê Vamos estar Cegos O Senhor Na França Teve manifestação Contra Justamente Essas leis E ele estava Depois tinha terminado A manifestação Uma blusa Com um homem Uma mulher Dando a mão E uma criança De cada lado Foi abordado Pela polícia Estava perto Do palácio Do palácio E a polícia Mandou ele tirar Ele falou Por quê? Que é um atentado Aos bons costumes Ele veio para a polícia Sorriu E falou Eu não tiro Então você vai para a delegacia Levaram para a delegacia Os filhos foram acompanhando E na delegacia Perguntou Que vocês vão botar No boletim de ocorrência Atentado Dos bons costumes Ele falou Não faça isso Vai ficar muito ridículo Para os senhores Então eles Caíram em si E botaram Manifestação lúdica Não permitida Não autorizada A que ponto Chega A cegueira Atentado Dos bons costumes Andar com uma blusa Onde tem O pai e a mãe E um filho de cada lado Num país Que era A ponta de lança Da defesa de Roma Ponta de lança Da defesa da igreja Eles estão cegos Deus os cegou Em punição Pelos seus pecados Deus os retirou A luz do discernimento Entre o bem e o mal Daí se segue Esta triste lá da Índia Calamidades Que hoje são Que são Perdão Que são em todos os tempos A inconsideração Inconsideração Dos princípios morais Como se dois velhos Pervertidos E queriam seduzir Susana E a condenar à morte Diz a escritura Que eles não Afastaram Os seus olhos De Deus Da lei de Deus Afastaram Não consideraram Fizeram esforço Para não considerar A lei que eles conheciam Muito bem Fizeram os vírus do povo Entre o povo de Israel Isto é Afastar os olhos Da inteligência Para não considerar A lei de Deus E para se entregar A seus maus desejos E não é isto Que nós vemos hoje Onde está a censura A censura Que é necessária Mas que foi tão Caluniada Tão atacada Onde está a censura Foi suprimida E o que acontece A corrupção Invade As ruas A televisão As casas Os colégios Toda parte Não há mais censura E os jovens Assim como os adultos Olham coisas Na internet Esquecendo De considerar Que isto Está rigorosamente Proibido Da impureza Procede também O mau amor De si mesmo Esse egoísmo Que se vê Com as pessoas Que se entregam A impureza A impaciência Eles vivem Só para si E procuram Só o que Esse falso bem Que eles No qual Eles vão procurar Porque estão cegos Um bem Que não existe Um bem Que é um bem animal Que não é o bem Da natureza racional Ele vive Para si Para os seus prazeres E se aborrece Quando não tem O que deseja E chegaremos Então Ao que é pior O ódio de Deus A impureza Conduz ao ódio De Deus Pois a alma Vira as costas Para Deus Ora Nossa civilização Caminha para o ódio De Deus Como o texto O texto Como da testemunha Essas campanhas Essas marchas Por Satanás A proliferação Do satanismo Do qual Já no tempo De Corção Ele tem um artigo Falando Desenvolvimento Do satanismo Satanismo Com padres Satães Com bruxas Com culto A satanás E tudo isso Isso é fruto Do ódio de Deus Ódio de Deus Fruto da impureza Como consequência Ao macar No desespero E no horror Da vida futura Sem Deus Contra Deus Que pode esperar Uma alma Nada Absolutamente Nada Ou ela se converte Ou ela já está Com o pé Dentro do inferno Quantos vão Por esse caminho Infernal E já sentem Como que o cheiro Do inferno Senta a proximidade Do inferno Sentem já o inferno Junto deles Como a rainha Elizabeth Ao que contam Lá na Inglaterra Um dos redentoristas Contou Que ela tinha feito Um pacto com o demônio Me dê 40 anos De reino E eu lhe dou Minha alma E no fim O morte dela Foi terrível Ela uivava Porque ela se via Já no inferno E Talvez lá esteja Ela perseguiu O catolicismo Com todas as suas forças Quantos vão então Por esse caminho Infernal Sendo assim Eles tem horror Da morte Evidente A rainha Elizabeth Só tinha um horror Terminar os 40 anos Mas 30 anos Acabaram 40 anos Passa com um piscar de olhos A eternidade É que não passa Tem horror Da vida futura Tem horror Do juízo No qual eles não creem Mas temem mesmo assim Porque algo lhes diz Que seus pecados Não ficarão sem punição E são cegos Mas em certos momentos Mesmo Voltaire Que morreu de maneira horrível Pegando o seu urinal E bebendo Esses crementos E vomitando Uma coisa horrível Indescritível E Como se estivesse já Ele dizia Ele viu O demônio Na hora da morte E gritava Gritava E morreu Desesperado Ele que havia ofendido Nosso Senhor De uma maneira Inigualável Entre os escritores Terminaram As suas cartas Dizendo Esmaguemos O infame O infame Era nosso Senhor Então A vida futura Precisou Mas o que é? Ah Eles pressentem Pressentem Que não vai ser Não vai ser o céu Então Horror da vida futura Que contraste Com a vida dos santos Morrer para mim É um lucro Exclamava São Paulo Eu não morro Mas eu entro na vida Dizia São Teresinha No leito de morte A morte As almas puras É repleta de paz De esperança Mesmo se as dores De agonia Desfazem sofrer Sim Há sofrimento Na morte dos justos E nós temos que rezar E pedir a Nossa Senhora Que venha a nosso socorro Na hora da agonia Mas Que ela nos traga A santa esperança A dor é uma coisa A esperança Ela Apaziga a dor Nossa Senhora Da santa esperança Que ela esteja Na nossa cabeceira Na hora da nossa morte Da maneira que a gente morra Não com esse horror Da vida futura Mas ao contrário Com o desejo Da vida futura Santa Heresinha Santa Bernadette Dizia Eu não preciso de coragem Para viver Eu não preciso de coragem Para morrer Perdão Eu preciso de coragem É para viver Como é duro ficar nessa vida Não é tão difícil Amar a Deus Então os santos Aspiram Pela vida futura Nossa Senhora da Santa Esperança Nos dê também Essa inclinação Mas para os impuros Imperitentes Não haverá esperança Que horror Puxamos deste horror Fazendo uma boa confissão E depois De um sério Exame de consciência Fazemos também Um firme propósito De combater virilmente Tudo que leva à impureza Não adianta confessar Necessário também Além da confissão Fazer um propósito Tomar um sério propósito De evitar o pecado Que a gente confessou Porque pessoas É conciliado Até os padres Se um penitente Confessa sempre O mesmo pecado mortal Regularmente E não há nenhuma mudança Ele deve recusar A absolvição Como meio De fazê-lo pensar Hoje não vou te dar A absolvição Vá e pense melhor Pense o que você está fazendo Olha para onde você está indo Vai acabar no inferno assim Porque uma confissão Que é sempre o mesmo Pecado mortal Que o Padre Daniel Sempre teremos Pessoa que faz Sempre o mesmo pecado mortal Da mesma maneira Sem nenhuma mudança É verdadeira A sua contrissão Tudo leva a pensar Que não Pode ser verdadeira Mas pode não ser Então é necessário Tomar uma resolução Estou fazendo um pecado mortal Eu devo tomar uma resolução Como concentrado Eu não posso Tomar as medidas necessárias Para não recair Sejamos fortes na fé Como nos diz São Pedro Resistir ao demônio Fortes na fé No exame de consciência Que a fé nos ilumine Com ela Quem deve fazer o exame de consciência É preferível morrer Do que ceder Que esta seja Nossa divisa Ave Maria Puríssima Seja a Vossa Filha Pai e Filho Espírito Santo Amém Juno Fins de consciência Fins de consciência Primeiro